Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui com vocês, né, pessoal? Com as minhas bonitas, passando para desejar um bom dia, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, é claro. Que Deus venha abraçar nossa vida, né, pessoal? Gente, estou aqui hoje fazendo esse vídeo aqui nesse cantinho, ó, onde tem uns enxertos, pronto. Fiz umas matrizes para mim, fiz uma, duas, três, quatro, cinco matrizes aqui, fiz até uma repetida, porque a planta estava com material tão bom, gente, que eu fui lá e cortei e fiz. Mas aí, pessoal, estou aqui atualizando, sabe o quê? Até 15, né? Que eu fiz enxerto uma vez, não pegou, fiz de novo, não pegou. Já está na terceira vez, tá, meus amores? Né? Primeira vez ela pegou esse daqui, né, que deu florzinha. Olha que espetáculo, meus amores. Gente, ela é muito linda, parece muito com a Nora Aline, a T15, ó. E aí, gente, pegou esse, né, que era um de ponteira e esse aqui de trás, que também está com botões. Aí, eu tornei refazer de cola e não pegou. Pegou somente esse, ó. Mas, mesmo assim, ele ainda secou a ponta, ó. Mesmo que eu passei cola aqui, pra sei lá, ele secou a ponta. Mas estava em duas geminhas. Então, foi um único, gente, de três, seis, sete, oito, só pegou um. Sete não pegou. Aí, ontem eu refiz, né, na quarta-feira, hoje é quinta, esse vídeo vai amanhã na sexta. E coloquei nesse cantinho aqui. Por que eu coloquei nesse cantinho, gente? Pra se chegar alguma pessoa, alguma criança, não quebrar. Porque aqui eu mantei a porta fechada ali, trava aquele corredor e ninguém passa. Né? Que eu falei, gente, não tem lógica. Já é a terceira vez que eu faço enxerto nessa planta. A planta está ficando miúda, os galhos, de tanto eu cortar, né, pra fazer. Mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Ó, ela abriu uma flor aqui, vocês lembram, né, que eu mostrei. Gigante, agora abriu a outra ontem, agora tem esses botãozinhos. Que eu não sei se ele vai abrir, que ele tá meio amarelo. Talvez, amarelo que eu falo, gente, de outro amarelo. A tonalidade de quando vai cair do que o amarelo natural da flor. E aí, pessoal, eu fiz esses aqui no mesmo dia que eu fiz essa até 15. E essa aqui que eu mostrei no último vídeo, ó, dia 16 do 9. Essa aqui, pessoal, é uma filha da minha Golden Fight. Essa e essa. Maria, mas você perdeu tempo, o material, fazendo planta repetida, é a pessoa, né, gente? E essa aqui, gente, é uma... Deixa eu ver o nome dela, que ela tem o nome ali, ó. Black Shadow. Aqui também tem, gente, ó. Tô ficando doida. Que eu pus a plaquinha aqui, ó. Fiz também dia 16, ó. Pegaram, só falta esse brotão. O brotinho cresceu um pouquinho, mas me tirou o sequinho. Isso aqui pegou, tá vendo, ó? Já tá até com um botãozinho que ele tava vindo o botão. Ó, essa aqui foi a Bridal, que eu fiz no mesmo dia. Também pegou, ó. Pegou todos os enxertos, viu? E essa aqui é a outra, que é a mesma dessa daqui, da filha da Golden. E aqui está aquela filó, né? Que tinha uns três brotos ladrão. Quase que eu não conseguia, meus amores, fazer esses enxertos. Por quê? O porta-enxerto era quase mais grosso do que a enxertia. Deu muito trabalho pra me colocar, viu? E aí, gente, eu que fiz aquele processo com a pessoa, deixou ele nos comentários, falou assim, Maria, quando eu corto planta minha, que eu faço poda, eu coloco um saquinho que brota rapidinho. Olha, gente, deu super certo. Olha aqui pra vocês verem. Como é que pode uma coisa dessa? Gente, mas eu vou ali que eu vou mostrar uma planta que já abriu. Vou pausar pra mim lá. Gente, para tudo. Olha a beleza dessa flor. Olha isso. É uma pena, né? Que o meu celular não pega tudo. Gente, ela tá molhadinha. Se não fui eu. Graças a Deus, deu um chuvisquinho aqui, pessoal. Não deu nem pra molhar a terra. Só começou a apagar a poeira. Mas olha, um chuvisquinho ontem. Mas teve lugar aqui na cidade que choveu bem, viu? Gente, mas olha isso daqui. Essa aqui é a LM794. Olha que luxo que é essa flor, meus amores. E é uma flor de porte grande, viu? Pelo menos essa abriu grande, ó. Magnífica. Essa aqui é a LM626, ó. Vou até te remover essas florzinhas aqui, pessoal. Porque aí já tá feilinha. E vai ficar essa açouga na energia da bonita, né? Não compensa. Olha. Ela escurona. A coisa mais fofa dessa vida, ó. Essa aqui, pessoal, esse final de semana, se eu tiver um tempinho, eu vou enxertar, né? Tirar a ponteira e pôr nesse broto ladrão aqui, ó. Que tá cinco vezes maior do que o enxerto. Que o enxerto é esse daqui, pessoal, ó. Aquela que eu falei que é um enxerto sobre enxerto. Agora, por que que a pessoa enxertou uma planta sem gelo? Eu não sei. Deve ter sido algum erro na hora de enxertar, né, pessoal? E aí, gente, olha aqui como é que está essa Júlio César. Olha. Gente, a minha outra Júlio César nunca ficou bonita assim, ó. E olha que essa aqui tá num caldex pequeno e um enxertinho piquititinho, viu? Olha que magnífica que ela é. A Júlio César, pessoal, é tripla. Porém, às vezes, ela não consegue sair a terceira camada. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo? Essa aqui saiu dobrada, 100% perfeita dobrada, ó. Dá pra ver até o cone lá. Essa aqui tentou sair a terceira e essa, mas não conseguiu. E a Júlio César, gente, ela é perfumada. Mas nem sempre a gente consegue sentir o cheiro. Ó, essa aqui é uma Canan, Canan 38, quase abrindo, ó. E tá, gente, chuviscando aqui. Aqueles pinguinhos aqui, outros ali. Essa aqui é a Canan 001, ó. Que o pessoal amou. Teve até pessoas que perguntam se eu não tinha a venda. Eu não estou vendendo planta, pessoal. Desde que eu mudei aqui pra chá, que eu dei uma parada nas vendas, né? E eu quero voltar a vender só no próximo ano, se Deus quiser. Tá bom, meus amores? Então, eu não estou vendendo. Às vezes, a pessoa pergunta se eu tenho a venda. Eu falo que não. Às vezes, a pessoa pensa até que é mentira, alguma coisa do tipo, né? Essa aqui, gente, é uma que eu comprei, né? Com a pessoa. Que veio escrito isso aqui, ó. Acho que é amarela, perfumada, pendente. Acho que é amarela. Mas isso aqui é um N, não é um M? Ou é um M? Sei lá. Mas, gente, ela não é pendente. Ela só é flexível, né? Ou é uma planta flexível. Porque a pendente, ela tem vários galinhos. Eu sempre comento isso aqui pra vocês. Né? Essa aqui, meus amores, foi que eu ganhei da minha amiga Ana, lá de Santamaro. Minha amiga, um beijo pra você. E essa aqui também, essa aqui é uma muda de galho. Linda, maravilhosa, ó. Ó, já tá vindo um botãozinho aqui, meus amores, ó. Daqui ainda não. Essa aqui tá um pouco desidratada. Eu cheguei, mas substrato. Aí, pessoal, o substrato que eu estou utilizando agora é esse. Que eu falei que eu estou fazendo umas misturebas doidas aí. E tá dando certo, gente? Olha, a cistima. Deixa eu ver se eu tô falando certo. Cistina, ó. Parece uma... Como é que chama, gente? É uma da Lila, né, gente? Só que ela é dobrada. Só que ela não saiu a terceira camada. Viu? Ó, essa aqui também veio da minha amiga lá. Ana Maria de Santamaro. Maranhão. Né? Super hidratada. Ela deu florzinha aqui, mas não deu bonito igual ela é. Mas, com certeza, a próxima florada vai vir bem. Vamos ver por ali, gente, se tem mais alguma coisa. Mas olha aqui a minha hortência. Dando ar da graça, gente. Ó. Tá sujinha assim, gente. Isso aqui é poeira, viu? Ela é branquinha. Isso aqui é poeira. Vocês acreditam? Ela deu fundo, pessoal. Fungou. E queimou. Mas, um bocado, eu acho que esse queimado aqui, ó. É o calor, pessoal. Né? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aqui só pode ser o calor, gente. Que esquentou demais. Ó, dó. E aqui, pessoal. Ela tá pegando... Eu vou ter que tirar ela daqui, porque aqui ela tá pegando só meia horinha de sol da tarde e ainda tá fazendo isso daqui, ó. Queimando tudo. Jú de ação. Ó o meu filodêndrico lindo. Meu esposo deu nele um tomba, rasgou as folhas, esbarrou o negócio aqui. Mas, assim, meu gente, acidente acontece, né? Ó, pessoal. Replantei umas. Essa aqui não tinha nada de raiz. Que é uma varia gata minha, que é a EV246 OVG231, ó. Ok. E essa aqui, gente, é a minha bóris ice. Vocês lembram que essa bóris tava num potinho de água sanitária, o que boa? Gente, nem quanto pra vocês. Ela tá até sem regal, gente. Fui tirar a bonita lá do potinho, que tinha mais de um ano que ela tava nesse potinho. Foi de uns caldeques que eu comprei na amiga da Ana, aqui de Berlândia. Que ela também cultiva com matéria orgânica lá da chácara dela. Gente, e aí, como o potinho era escuro e tava muito apertado de raiz, eu não conseguia ver. Passei a faca pra... Sabe quando você passa a faca assim, a sua pontinha, mesmo assim, gente, o caldeques dela, a raizona tava bem no lado que eu passei a faca. Como é que pode? E aí descalpelou tudinho. Aí eu passei cola, deixei quietinha, aí eu replantei e tá sem irrigar. Gente, olha aqui onde tem uma joaninha. Essa é diferente. Mas vamos ver pra ali. Ó, essa aqui passou a florada, vocês lembram que ela tava puro flor, é uma sementeira que eu mudei pra esse vasinho. Ela tava no vaso 15 e tava toda hora, caía, tombava. Porque a copa tava muito pesadinha pelo vaso, aí eu fui replantei nessa aqui. Gente, mas floriu, floriu, floriu. Essa aqui também floriu muito, que é aquela que eu falo, que veio de patrocínio pra mim, que eu fiz a poda, ó. Na hora que ela acabar essa florada, eu volto com ela pra lá. Eu pus aqui, gente, pra me curtir a flor, porque o sol tava muito quente, a flor abria cedo e a tarde já tava murchinha. Ó, essa aqui eu mostrei no último vídeo, né? A T21, né? Essa aqui tá molhadinha assim, gente, que eu... Essas daqui eu fui eu que joguei água, viu? Só joguei por cima, pessoal, porque o substrato está úmido. Dizem que hoje, essa aqui é a Sonhos, né? O OTS 207. O dia vai ficar 28 graus, graças a Deus. Até agora, não está com cara que vai sair sol, né? Tá cedinho. Porque, gente, tava 36, 34, 35 graus. E hoje, 28 graus. Nossa, vai ser uma glória, né? Isso aqui vocês já conhecem, né? Pessoal, tô sempre mostrando aqui a Filogônio. Homenagem ao meu pai, o nome lindo do meu paizinho. Que Deus a tenha. Ele nos braços dele lá, né? Olha, o Nebula, ó. Que eu mostrei ontem, ela tava abrindo. Ainda não abriu tudo, gente. Ela é mais bonita quando abre. Olha, a outra aqui. Abriu uma, a outra, ó. A que eu mostrei ontem. A Red Maciupis. Não sei quando falar isso, não. Gente, essa flor era demais. Muito demais. Vamos ver se agora eu consigo ver a florzinha dessa retada aqui. que essa retada já tem história pra contar, viu, pessoal? Eu comprei essa retada no final do ano passado. Ou foi no início do ano, não lembro mais. Eu só sei que essa plantinha, ela veio num caldex tão pequenininho. Aí, no dia, eu questionei com a pessoa. Falei, gente, mas vocês me mandaram foto de uma planta. Porque tem gente que manda foto, né, gente? Aí foi e mandou outra. Aí ela, ah, que foi o funcionário, que não sei o que, que as culpas só caram os coitados funcionários. Eu vou te mandar outra. Aí me mandou outra. Aí a outra é maiorzinha. Olha, isso aqui não tem identificação, viu, pessoal? É uma planta que eu comprei de enxerto sem identificação. A outra lindona ainda tá aqui. Ai, que delícia, gente. Ai, como eu amo isso daqui, mamãe. É minha vida. Eu filmar elas pra vocês, assim, de uma olhadinha. Mas está aqui, gente. Olha a minha lindona aqui. Que tem aqueles três enxertinhos da Barbie Girl. singela. Ó, meus amores, aquele que não ia nem vinha. Floriu pela primeira vez, ó. Ó o que é a florzinha dele. Porque ele tá mais sufocadinho ali, tá vendo? Ó, mais sufocadinho, ó. Eles são três. Né? Na época eu fiz, acho que quatro. Só um não pegou. Nem sei aonde que foi que ele não pegou. Foi aqui, ó, gente. Nesse galho aqui, ó. Que eu tô com o dedo. Que não pegou. Aí pegou esse. Esse daqui. Olha que linda, gente. Que é a Barbie. Ô, sou apaixonada. E esse. Eu só sei, gente, que quando a gente conhece as rosas do deserto. Você vê tanta flor que você fica doida e desesperada. E sem saber qual que você compra. A Barbie foi uma das primeiras que eu comprei. Eu lembro que eu comprei ela até aqui. No Uberlândia. Acho que essa pessoa nem vende mais rosas do deserto. Que é o Renan, do canal Filho Natureza. Acho que ele nem vende mais. Que foi aonde o meu esposo comprou essa matriz aqui pra mim de Cindy. E essa matriz aqui de Santa... De Cris Santa. Que não é a Santa Claus. Gente, se por um acaso meu celular... É meu vídeo acabar e sem eu finalizar. É porque o cartão de memória está cheio. Esqueci de esvaziar antes de eu vir fazer o vídeo. Essa aqui, pessoal, é a EV139. Olha que linda. Olha que espetáculo. Aí vai ficando assim, ó. Ela é roxa, viu, pessoal? Ó, essa aqui eu já posso remover. Eu já tava com açaí. Olha que é onde que deu uma viradinha pra lá. Magnífica. E tem vezes que ela dá tripla. Viu? Essa aqui é outra sem identificação. Essa jujubinha linda da mamãezinha. Malia, mamãe. É muito amor envolvido aqui, pessoal. Muito amor envolvido. Viu? Essa aqui é uma das minhas sementes. Que uma pessoa me deu o ID. Eu não lembro mais. Foi um seguidor. De majestade. Viu? É das minhas sementes. Deu o nominho dela de majestade. É a única, gente, que tá faltando pra mim. Que eu não cortei ainda pra tacar enxerto, viu? Porque as outras tudo eu cortei. Só restou essa. Essa que eu não vou cortar. Que era... Foi a segunda germinação que eu fiz depois das repetidas. Foi dessas plantas. Dos caldecos, assim. Essa aqui é uma vermelhinha. Coisa mais linda. Quando ela abriu. Que a minha filha fez um vídeo. Eu tava viajando lá pra mãe. E mandou pra mim. Eu nem acreditei que era dobrada. Eu falei, gente, como é que pode? Jamais eu imaginaria que essas plantas aí dão a flor dobrada. E deu por conta dessa daqui, pessoal. Mas eu não imaginaria. Eu ainda tava iniciando. Eu não sabia que quando você fazia a polinização de uma dobrada. Poderia vir uma dobrada, né? Pode vir dobrada. Se gela, até tripla. Então eu fiquei feliz demais da conta. E aqui eu enxertei uma que o meu amigo Mikael me deu. Que é uma fotocromática. Ela não tem identificação. Ele só chama ela assim. Ó, meu amigo. E tá ficando bonita, viu? Finalmente ela tá desenvolvendo. E aqui, nessa, eu fiz o enxerto, gente. Da minha TS219. E não pegou, pessoal. Porque na época o material tava muito... Muito ruimzinho. Aí pegou só esse daqui. O que é que eu tô esperando? Tô esperando ele desenvolver mais. É, ó. Que essa planta é belíssima. E tem um cheiro delicioso. Pra me enxertar novamente aqui, ó. Nessas três planteiras. Esse aqui também não pegou. Não, esse aqui na verdade eu não fiz. Que era bem pequenininho. Aqui pegou, mas quase morreu, ó. Ó. E não desenvolve, tá vendo? Ó. Quem sabe, né? Agora desenvolve. Gente, mas olha isso daqui, meus amores. Aquele brotinho que eu deixei na... Purpiplum ou ametista ou EV126. Olha. Gente, ela é muito fofinha. Muito fofinha. E essa aqui é a Purpiplum. Só que tá toda descoradazinha, ó. Gente, eu não sei o que que eu faço. Porque tá crescendo muito rápido os brotos ladrão, viu? Ó. E tudo vindo florzinha. Eu estou aqui com os pés em mãos atadas. Porque eu tô morrendo de dó de cortar, gente. A outra cinde. Essa aqui é aquela minha de sementinha. Eu tenho que replantar essa planta. Vou ver se eu replanto ela hoje, viu? Hoje. Vou caçar um vaso maior. E vou só tirar, gente. Fazer o... E pôr no vaso e completar. Eu não vou lavar o sessurizado dela, não. E aproveitar e ver se eu consigo arrancar essa eva daninha aqui, gente. Isso aqui é aquele trevinho. Mão, misericórdia. Pensa, gente do céu. Quando eu desce trevinho nas plantas... É terrível, gente. Terrível. Sabe por quê? Ele vai alastrando. Ele dá tipo uma linha. Né? Vocês que tem ele aí nas plantas, vocês sabem como é que é horrível. E ele vai crescendo assim, aquela linha. E vai sair em ponteiras lá na frente. Aqui é a minha Copacabana. Vocês lembram dela, gente? Aquela matriz. Eu mudei ela pra cá, né? Piscando aqui. Que floriu, floriu, floriu mais de quatro meses. Sem parar. Linda, né, meus amores? Agora ela está dando uma descansadinha. Né? E renovando, ó, as folhas. Que com certeza vai florir de novo. Ó, as minhas repetidas estão passando a florada. As três que estavam floridas, ó. Estão acabando aqui, ó. Pra vocês verem. Passando a florada aqui já, olha. Ó. Deixa eu ver quem é. Ah, gente. É a minha prima de sanção. Tá aqui esse negócio, ó. Eu volto ela pro sol pleno, né? Não fiquei guardando ela dentro de casa, não. Porque eu coloquei a minha berinjela lá. Deu fungo. Então, eu peguei e volto ela pra cá. Ah, o dia que tiver dela florir bonito de novo, ela floresce. Porque ela já florei uma vez, né? Essa aqui é a teteia. Ó. É uma planta pessoal que raramente você vê ela sem flor. Ela não dá boquê. Não, mas ela sempre tá assim, ó. Com uma florzinha aqui, outra ali, né? Isso aqui é uma natural de sementes. Que você já conhece. Eu mostrei ela aqui no canal. Isso aqui é uma squash. Que deu apodrecimento no início do ano passado, lá na outra casa. Ela apodreceu assim. Ela era enorme. Aí eu cortei, mas eu achei tão linda essa ramificação, ó, gente. Essas brutações aqui. Aqui só deu dois. Aqui deu quatro e um partiu gerando cinco. Que ficou cinco. Varia, gata linda, maravilhosa, está aqui. Né? É uma de sementes. Não tem ideia. Ó. Essa aqui é uma amiguinha que eu comprei na mesma época. Eu comprei essa, eu comprei essa. Ó. Vindo florzinha. Uma florzinha singela, muito bonitinha. A minha parte pódio. Ah, gente, não polinizou, viu? Só se foi essa daqui, ó. Porque tinha três assim e não salvou. Então, os insetinhos eu não consigo polinizar. Acho que eu meio que vou ter que fazer a polinização. Vou tentar. Né? Ó, aqui tem a outra Júlio César. Essa florzinha veio toda rasgadinha, mas tá linda. Olha. Ó, e essa veio tripla, pessoal. Essa aqui é a MTS, né? Que vocês já conhecem. 300 e 1. Eu tenho mais de uma. Ó. Aqui na época, gente, eu comprei essa planta por causa desse caldex. Porque eu sou apaixonada nos caldex. Porque eu já tinha duas dela. Ó. É VM84 ou nobe concombine. Noblei. Concombine, ó. Espetacular. É uma flor tripla, mas que floresce muito dobrada. Viu, pessoal? Ó. Essa aqui é aquela que tava vermelhinha, ó. Já passou a florada. Já tá acabando, tá vendo? Que tava vermelhinha de florzinha. Vocês lembram? Era essa daqui, ó. Aquela matriz linda, maravilhosa. Mas olha aqui a minha L14. Como é que está? Espetacular, mãezinha. Essa aqui eu joguei água, pessoal. Só na folha. Porque ela estava úmida. Então eu falei, eu não vou molhar. Porque vai que dá de chover. E aí a pessoa gosta mesmo de mexer com água, né? De jogar água nelas. Ficar. E jogar água nas folhas. Que delícia, gente. Ai, meu Deus. Como eu amo isso daqui. Olha. Que espetáculo de florzinha, mamãe. Essa aqui é a minha outra irmã das repetidas, né? Uma das repetidas que eu... Gente, acabei que eu não replantei a planta, viu? A suculenta começou a tomar de conta. E começou a ficar bonita. E eu fiquei morrendo de dor mexer. Na suculenta que ia quebrar tudo. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu vou só adubar ela e manter ela nesse vaso. Até essa suculenta ficar feia. E aí eu mudo. Olha aqui, gente. Essa arrozinha. Olha isso, pessoal. Tem quem aguenta tanta lindeza. E ela nunca floreu com as flores tão grandinhas, pessoal. Igual ela está florindo aqui. Viu? Essa aqui é uma planta... É uma EVB. EVB, gente. É da Estância Vitória, viu? Ó. Eles têm lá EVN, EV, EVB. E tem outros códigos delas também. Agora eu não sei porquê. E agraciou a Maria com um pazinho de vagem. Fui eu que polinizei, não. Teve uma amiga que perguntou. Maria, você não faz polinização? Não, gente. Parei de fazer polinização. Por um bom tempo eu vou ficar sem fazer. Porque, nossa, Deus. O que era de polinização que eu fazia? Rasgava a flor e não pegava nada, nada, nada. Gente, quando eu mudei pra cá, eu fiz tanta polinização nas plantas que estavam floridas. Aí eu peguei e parei. Não pegou nada, nada. Olha. Que delícia. Ela abre assim mais clarinha, um pouquinho mais clarinha. E vai ficando rosa, rosa, rosa. Aqui está a minha gigantona pendente. Essa é a verdadeira pendente, pessoal. Verdadeiríssima. Eu tenho plantas aqui em casa que é galhada, que se eu fosse outra pessoa, eu falaria que era pendente. Mas a pendente, gente, ela não se confunde com nenhuma, viu? Eu até falei com o meu esposo que a gente tinha que replantar essa planta. Que ela está com essa raiz aqui desidratada. Gente, do céu. A minha, enfim, a gente florindo nos pontos que ela não floriu quando veio a primeira florada. E veio uma flor grandona, pessoal. Olha aqui. Bem grandona. Vocês lembram, meus amores, que eu tinha polinizado ela? E ela estava com dois pazinhos de vagem. Um estava grande só de um lado. Depois aí deu um fungo. E aí matou uma vagem. Eu não lembro nem onde é que ela estava. E aí a outra deu um fungo aqui. Eu ranquei. Ainda não tinha passado para essa. Esta ficou essa. Mas, gente, eu vou perguntar para vocês aqui nos comentários. Se as infines de vocês, da coleção de vocês, é difícil para aquecer o materialzinho. Porque a minha é, gente. A minha é bem difícil, ó. Tanto lá que eu tirei esse material, quanto essa daqui, ó. Ó, isso aqui é um enxerto de ponteira, gente. Não queria só para dizer nada. Nada, nada, nada. Olha aqui a brinta. Que delícia. Essa aqui, gente, também eu quero replantar antes que inicie a chuvarada. Porque esse substrato dela é muito velho. E aí ela começou a ficar com as folhas feias. Ela floriu demais. Mas aí do nada ela começou a ficar com as folhas feias. Dando isso daqui, ó. Está vendo? Como se fosse um fungo. É, pessoal. No tempo seco ela esfunga também, viu? Eita, que moto escandalosa. Gente, eu vou finalizar porque eu tenho certeza que o cartão de uma hora vai encher e já vai acabar. Olha aqui a minha buguevilha. Que linda, mamãe. Ô, primavera. Esse laranja aí, espetacular. Olha. E é isso, pessoal. Hoje foi bem rapidinho. Eu só joguei uma aguinha nas rosas porque vocês acreditam que é a chuvinha que deu que não nem moeu o chão, gente. Vocês podem ver que o chão lá está seco, ó. Só borrifou a poeira. Vocês acreditam que as plantas mais ser úmidas? Aí eu fui regar e eu comecei a enfiar o dedo. Falei, ah, não. Não precisa moer, não. É impressionante, né? Como que planta nem vaso ela umedece tão rápido. É por isso que as rosas do deserto costumam apodrecer no período de chuva se não tiver num substrato bem drenante. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar aqui nessa linda é V139. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Com essas cutículas de água que eu amo de paixão. Tchau! Tchau!